Música Meus caros amigos, sejam muito bem vindos a mais um dia de bastidores aqui do CBLOL Hoje dia 2 da semana 2, ou seja, episódio 4 aqui dos bastidores Se você não viu os outros episódios, aproveita e entra aí no canal e assiste tudo que tá muito, muito legal Eu já tô aqui no estúdio, tô chegando ali no camarim e tudo mais Hoje nós teremos bolão, pegar uma entrevista, uma palavrinha dos times e dos jogos de hoje Kabum vs CNB e OPK vs PEN, beleza? Vamos mostrar tudo, tudo, tudo pra vocês Então bora que bora que o bastidor está só começando, valeu! Música Música Ai ai doce! Preparado pra tomar mais uma comida agora, quer dizer, pra comer mais um pouquinho agora? Ah, de comida a gente entende, né rapaz? Ah, tá bom! Vamos aí! Tá certo então! Então eu tô de uniforme junto com a GSTV Ô! Vocês estão comendo uma blusa? Tão! Nós somos irmãozinhos! Meu Deus do céu! É uma... Summer Games! Quando que é o Summer Games desse ano? É em verão, é julho! Ah, é julho agora? É julho, é julho! 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 Quando que é o feirão do ano em esfera norte? Quando é inverno aqui! Bora almoçar, que esse cara é muito chato! Vamos ver o que tem de almoço aqui hoje! Balão dos casters! Almoço de chá happy! Tem um arrozinho aí, ó! Arroz integral, porra! Aí sim! Arroz integral, feijãozinho, macarrão... Ali é feijão? Feijão ali! Não, ó, falei! Macarrãozinho, linha franguinho, e... Coca com guaraná e suco de melancia, pelo que parece! Mas tá bom pra comer, hein, Schweppes! Mais ou menos! Vocês assistiram aquele episódio de South Park, Make Love, Not Warcraft? Sim! Seria que um canal do S.C.O.B.S. com as fãs do Mano, a B.S.C.O.B.S. Sim, isso é mó lúdios, né, ué? Isso é muito antigo, velho! Sim, é antigão! É antigão, sim! Ele botou aquela manhequeirinha e levou o computador... Ele levou as poucas bem, rastou o cabelo igual, põe! Balão dos casters! Balão dos casters! Vou começar com o Skit aqui no cantinho. Oi! Olá! Vem cá, deixa eu focar. Aê! Skitão! Oi! Hoje nós abrimos o dia com Kabum vs CNB. Sim, 2-0. E depois Paye contra o PQ. 2-0. 2-0 pra quem? Você escolhe. Não, eu não posso escolher, porque esse é o meu voto. CNB e Pay. CNB e Pay. 2-0, 2-0. Eu acho que a gente pode escolher a minha aposta, né? S.C.O.B.S. Olá! Suas apostas para o Balão dos Casters? 2-0, CNB, Paye, Paye e Paye. Com o Paye. Beleza. Aliás, eu acho que não dá pra um. Tô louco Vamos lá, suas apostas CNB e Kabum Pen e OPK Acho que dá 2x0 pen 1x1 1x1 CNB e Kabum e 2x0 pen Quer falar Cezinha? 2x0 e 2x0 2x0 CNB e 2x0 pen Beleza Melon 13 2x0 CNB e 2x0 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 CNB e 2x0 pen 2x0 CNB e 2x0 pen Cris Kabum contra CNB Kabum contra CNB Kabum contra CNB Kabum contra CNB E Pan contra OPK 1x1 1x1 Ó Cris, você não tá só uma passada não? Beleza A Cris apostou no 1x1 Eu vou no 2x0 CNB e 2x0 pen E o Thiagão Vem cá, Thiagão Kabum contra CNB Kabum contra CNB Kabum contra CNB Ninguém tá mudando muito as apostas A Cris apostou no empate Tô tentando com o bandido Aqui ó, uma bagunça Então é isso, esse foi o bolão Já já vai ter o primeiro jogo, eu não faço, eu faço o segundo jogo pen, trofé pen e control APK E depois desse jogo, aí eu pego a entrevista de todo mundo e tudo mais Hoje eu vou deixar a câmera com alguém Ontem foi o Topo Então hoje eu vou deixar com alguém pra tentar pegar a entrevista Aí do primeiro jogo, já que eu não vou conseguir falar com... Não tanto o pessoal do Kabum, quanto o pessoal da CNB Eu tô aqui no andar de cima de novo Só pra vocês verem aqui ó Deixa eu mudar Thiagão Na cozinha, eu vou mostrar a área da imprensa pra galera Você tá muito bastidor né? Eu tô muito bastidores Você tá muito bastidor né? Revelando todas as... Tem que mostrar né, a galera gosta de ver Tá aqui ó Sai secreto, sai e não mostra Sai e não mostra Tá aqui a sala dos bastidores normalmente Lá no fundo É que não dá pra entrar agora Mas lá no fundo ficam as salas dos times Tanto o pen e o APK tão lá agora esperando pra começar o jogo Então tá acabando Acabou o CNB e aí vai começar o pen e o APK e eu entro Tô aqui preparado então, esperando começar a partida E aí galera acabou agora então O time da CNB acabou vencendo a Kabum 2 a 0, garantiu 3 pontinhos Tô entrando pra fazer o jogo entre pen e o APK Tudo certo pen e o APK hein? Tudo certo O cara é trabalhador O cara é trabalhador É isso mesmo galera Eu vou deixar a câmera com alguém Pra pegar as entrevistas dos jogadores Já que eu tenho que fazer esse jogo Então, alguém vai ser o Tichinha por um dia Ontem foi o Tobô Vamos ver hoje Quem é que vai entrevistar aí os jogadores Tanto o de Kabum quanto o CNB Fala galera, Tichinha aqui Mentira Tichinha é um vagabundo Ficar mandando os outros trabalhar pra ele Eu quero meu cachê Então entrevistar aqui, quem? Quem? O melhor smite do Brasil Me explica como é que você conseguiu não acertar o smite Eu sinceramente não sei É porque tava difícil calcular o dano do nosso time Porque tínhamos 3 Drogas de terra E do nada eu acho que deu um breu em mim E eu tava tipo 2k 1k é 700 1k é 300 É buf Explodiu Aí foi tipo 600 Aí quando eu vi 600 Dividou e fui smitar a tarde demais Era 592 se eu não me engano Os zigs já tinham roubado Aí foi os bad Pergunta pro Revolta como é Calibri Smart Valeu meu querido, parabéns pela vitória Obrigado aí, acertei o bolão no Tichinha Esse bolão que eu não reconheço Valeu Ó, não é pra cortar isso daqui, tá certo? É o seguinte, uma denúncia Que ele fica mandando os outros fazer o trabalho dele E não quer pagar, não quer pagar cachê Acho que é favor Não tem essa não Eu tô devendo 60 reais pra você Tichinha Não vou te pagar 60 reais por essas gravações E finalmente aí ter uma entrevista de qualidade nos seus vídeos, tá bom? Beijos Eu tô com 25 queixos aqui Menos Oi Agora estou aqui com o Neck Sou mais alto que eu ganho, olha que legal Eu sou menor que todos, então não conta Quando você aparece cabelo, primeira pergunta Cara, eu cortei ontem, não parece? Não né Não Mas enfim Semana passada eu meti um pau no seu draft Aí você justificou que você tava um pouco preparado Tudo bem Aqueles blancos do lado azul Agora eu quero falar desses dois jogos Primeiro jogo Eu gostei pra caramba da proposta De pegar o Fizz pra substituir o Echo Pro split-bush e tal E também o Shen Não era o melhor que tava disponível Mas eles garantiram ele pra poder funcionar e tal Com a vantagem no pote e tudo mais O que que faltou pra execução Pra esse primeiro jogo dar certo Com esses 1-3-1 Com essa força do Shen chegando no ultimate com o Fizz O que que faltou? A grande verdade é que a gente nunca treinou o Shen A gente jogou no CBLOL sem treinar com o Shen E na minha opinião pra você jogar com o Shen É uma coisa fácil Porém exige muita sinergia do time Exige muita comunicação e entendimento Tudo que vai acontecer dentro do game Mas eu acredito que o primeiro jogo Ele foi meio que definido no level 1 Quando a gente não conseguiu fazer o tease de maneira correta No head buff Coisa que aconteceu no segundo game Pra CNB Que eles conseguiram pegar o buff E deixaram o Dana Gorn atrás O Dana ficou 2 levels atrás O game todo O primeiro game inteiro Justamente por conta do tease Então várias oportunidades que a gente tinha Que a gente poderia criar A gente não conseguiu criar Porque a gente não tinha espaço E não tinha leva pra poder fazer isso Tanto que atrasou tanto o Dana Que naquele momento que a gente tentou matar o Maokai no top Se o Dana tivesse a Black Cliver fechada A gente teria dano pra matar o Maokai Ele não tinha a Black Cliver fechada E na minha opinião aquilo lá ia mudar o rumo do jogo Praticamente inteiro Certo E do segundo jogo Por que pegar a Miss Forte logo na primeira volta e deixar o Maokai passar? A Miss Forte não ia estar lá pro last pick Por que? Era pra ser uma Zyra Na verdade A Zyra tava banida? Não tava banida Não tava banida Mas ia deixar por último O Maokai forte pra caramba Então é porque... Você tá falando na ordem de pick? É na ordem de pick Porque aí o Maokai passou e eles pegaram o Maokai na volta Ah não A gente queria o Nautilus A gente queria o Nautilus em cima do Maokai Porque o Nautilus ele puxa o Maokai Ele tem a pressão de mapa em cima do Maokai Então quando a gente tá trabalhando com o Ziggs e com o Jace A gente tá querendo trabalhar pouco e Seed Sim E fazer linha de ward pra poder trabalhar o push E o Nautilus na minha opinião ele é melhor que o Maokai pra isso Justamente por conta do push e por conta do ganho da troca que eles tem Se os dois tão idem o Maokai sempre vai ser puxado pelo Nautilus A pressão de mapa sempre vai estar em nosso favor Entendi, muito obrigado Boa sorte Valeu meu nozinho Valeu galera Corte o cabelo né aqui Ó Vou cortar, vou cortar Tá bom Oi Tichinha Ó Tá rolando o CBLOL Ó Análise precisa E nós tá como aqui no camarim Só curtindo e você Tichinha Imagina a surpresa que você vai ter quando você encontrar esse vídeo Tá gravando? Tá gravando Você botou uma hack? Você vai dar hack Imagina a surpresa Já pensou se um dia você tá lá editando no meio disso Não podia deixar aqui Porque vai que no meio disso tudo Alguém de auto-suicente pra colocar alguma coisa que você não gostaria de assistir Imagina ele não edita Imagina ele não edita e de repente entra isso no YouTube Não, que tá suave Mas tem coisas que você poderia não gostar de ver né Então, toma mais cuidado com essas coisas, tá bom Tichinha? Um beijo no seu coração Eu tenho três guiços Ó pessoal, achei passando por aqui o Aosh Acabou de jogar com o time da PEN Ficaram um a um empate Vamos falar daquele primeiro jogo Emocionante Até o final Cara, onde é que foi o momento do jogo que vocês perceberam Que a PEN não tava mais conseguindo entrar Que a PEN não tava mais conseguindo jogar Que você não tava mais perdendo os critpushes Que você tava conseguindo te segurar E dava pra realmente vencer aquela partida Desde o começo do jogo a gente já achava que a nossa campeã era mais forte Só que a gente errou muito em rotação, muito no começo do jogo Porque deixou a gente ir atrás Mas como a gente conseguiu pegar os dragons Eles não ligaram com os dragons no início Eram dois dragons de pouco, né? Então muita força ali pro vídeo neste game E a gente falou, vamos segurar Vamos tentar só atrasar os critpushes deles Não deixar eles trabalhar no mapa E parou Foi isso Beleza, e agora pro segundo jogo Me explica Por que que vocês deixaram o caminho aberto? Qual era a ideia? Você pegou a Fiora Qual era a ideia desse draft? Qual era a ideia do matchup? Basicamente, nós a A A gente não tem uma resposta só de até ele Porque ele força o time inteiro a fazer QSS É difícil trabalhar contra isso Sim E contra a KMD a gente tem que é a Fiora A Fiora ela consegue lidar com a KMD na face Então ela é muito mais forte Mas ela consegue lidar E ela dá outscaling E ao mesmo tempo ela consegue sair da ult dela Vamos sair do primeiro gank Porque não tá em meio certo em meu dado Mas eu consigo sair Eu consigo sair dos ganks Você guarda o riposte lá pra sair do ator do ar? Pra devolver o ator do ar? Ou sair do ult? Qual que é melhor? Em três momentos Eu posso usar pro ator do ar no começo do jogo Que é muito bom Pra mid game eu uso pra cortar o true damage Que é o melhor E pra sair de gank eu uso no ult No ult, tá Sim, ali eu errei, eu tomei o gank A gente foi tomando Snowball junto com isso Você acha que dava pro Ranger Tentar ficar mais próximo de você Pra você não tomar tanto gank Não tomar tanto dano Porque teve uma hora que o Ty Também ficou vivendo ali no top Toda hora tava tipo Pelo menos colocava a sentinela Aparecia Você acha que isso também prejudicou bastante Esse matchup? Eu acho que o time inteiro não trabalhou direito Eu errei bastante ali naquela matchup Apesar de eu ter conseguido Doar um pouco com ele Mas eu acho que o time inteiro errou A gente não controlou direito da visão A gente sabia que o early game Era o jogo deles Que a gente jogava mais pro mid Nesse game E a gente pegou muita vantagem Você acha que essa segunda semana Principalmente o primeiro jogo Foi pra mostrar pra todo mundo Que não é mais aquela OPK Da primeira semana Que entregou Aquele jogo ganho Na mão da Kabum Vocês estão preparados? Deu pra pensar? Deu pra melhorar? Essa semana foi muito boa pra vocês Tanto que vocês jogaram de uma maneira muito diferente Na verdade Nossa semana estreia foi muito ruim Foi muito ruim Foi ruim? A gente teve problemas de torneio A gente teve alguns outros problemas De marcar treino também Mas a gente tá tentando evoluir E consertar esses rins pro capo Beleza, valeu então Esse foi o Osh galera Valeu Osh Vou falar agora com alguém Do time da PEN Quem tá liberado é o Kami E o... É o Kami e o Milo Então devo conversar com o Kami Os dois estão dando entrevista agora Eu vou falar com o Kami Bora Olha o que eu encontrei aqui ó O Kamizinho Tudo bem com você? Tudo bem com você? Tudo ótimo Tudo ótimo Eu gosto das coisas É lindo É legal né? É diferente É portável né? Vamos lá Primeiramente eu quero falar sobre a sua performance individual Pra mim você vem sendo o melhor jogador desse split Não tô falando sério Primeira semana você jogou demais Hoje, mesmo com a derrota Você tava jogando muito bem O posicionamento O momento do Echo O que mudou no Kami Pra esse ano tá em um alto nível novamente Sempre jogando bem E tá jogando demais Victor seu do meta? E as ilhas? Victor e as ilhas Talvez seja isso Mas muito também vem do fato de a gente tá muito bem como time E não digo que ano passado não tinha Óbvio que tinha vontade de ganhar Mas esse ano a gente tá muito na mesma página Tá todo mundo muito bem encrosado E isso dá uma vontade a mais de jogar Querendo ou não aparece dentro do jogo também Bacana Vamos falar sobre aquele primeiro jogo Sobre aquela lambança que aconteceu O que que aconteceu? Onde foi que vocês jogadores perceberam que Meu, o jogo tá ficando com uma cara horrível Quando a gente levou o Inibibot E a gente não tava fazendo nada Eu lembrei de um treino que isso aconteceu A gente tá tendo muito déjà vu de treino em CBLOL Mas aconteceu a mesma situação E o cara não forçou A gente tinha uma vantagem absurda A gente podia fazer qualquer coisa que a gente quisesse E a gente escolheu não fazer nada Sério, eu tô com muita vergonha do jogo Porque foi provavelmente um dos piores jogos que a gente já jogou No competitivo E foi muito feio Foi vergonhoso, sabe? A transição de começar absurdamente bem Se 18 minutos vocês destruíram o Inibidor Com 18 minutos Exato Outro jogo que eu acho que foi tão ruim quanto Foi contra a G3X Acho que o time tava de LULU Uma vez que eles deram um comeback na gente Ah, tá Foi O PRTT falou Não tem como perder não É verdade Não pode falar essas coisas É horrível É, mas acho que são erros que a gente vai tentar não cometer de novo Porque sério Foi muito ruim mesmo Foi coisa de equipe amadora A gente pode acontecer de forma alguma E você acha que o fato da OPK ter conseguido essa virada em cima de vocês Mostra realmente que Você já falou em entrevista Mas não dá pra desprezar ninguém Não tem porque é time novo Ou sem experiência Que os jogadores hoje estão bem preparados e estudados para vocês Tanto para os times mais experientes quanto para os times mais novos Exato Times mais experientes tendem a ser melhores no early mid game ou de estratégia Mas não importam mais No late game todo mundo subiu Se torna um baré Ninguém vai morrer Se joga, luta Então não interessa muito A gente deixou chegar naquele ponto Foi 100% culpa nossa A gente não pode baixar com você de novo Beleza então Cami tem que ir Muito obrigado Cami Valeu e boa sorte aí Obrigado Valeu galera esse foi o Cami É isso galera Os bastidores de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado das entrevistas O melão fez a sua participação Se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar aquele like maroto Se inscreve aí no canal Tem alguém brincando ali atrás ó Se inscreve aí no canal Que é muito importante pra gente Muito, muito obrigado E a gente se vê no próximo bastidores Beleza? Valeu Fui!